Como mudar a si mesmo? E aí a gente chega ao óbvio, então mude você, mude o mundo, tá certo. Já entendi tudo, agora como é que eu mudo a mim mesmo? Porque não é uma coisa tão simples. Principalmente considerando que a gente viveu dentro de uma cultura que disse você não muda coisíssima nenhuma. Você nasceu assim e vai viver sempre assim. A gente costuma brincar na escola com os nossos alunos que é síndrome de Gabriela. Vocês lembram daquela música da Gabriela, Clávio, Cravo e Canela? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, você sempre assim. Ou seja, acabou. O homem é imutável, não há nada a fazer. Eu tenho que aceitar e ir nos trilhos da vida e deixar a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso? E lá vamos nós. E de uma música para a outra pegamos os valores da sociedade. Platão costumava dizer, olha, rapidamente eu te digo quais são os valores de uma sociedade. Basta que você me diga qual é a música que o governo dá ao seu povo. É, isso está na república. Bom, então existe algo em nós que já é aquilo que queremos ser. Vocês devem perceber que eventualmente, talvez nesse momento, talvez em outros momentos da vida de vocês, quando tomamos alguma decisão mais ou menos equivocada, existe uma vozinha dentro de nós que diz, não é isso, não é por aí. Tá bom, eu estou fazendo, mas eu não deveria fazer. Algo dói, algo te incomoda. Existe uma voz dentro de nós que começa a querer ser ouvida. Nem sempre. Às vezes quando entramos em crises que a nossa consciência baixa muito, já não ouvimos mais, mas em momentos um pouco mais elevados, temos aquela sensação, tem algo me dizendo que não é por aí. Eu tenho certeza que não era isso que eu deveria estar fazendo. Parece que tem um pequeno núcleozinho de consciência dentro de nós, que são esses valores que estamos buscando. Essa necessidade de alma, de realização como seres humanos. Seres humanos se realizam nos valores, assim como os animais se realizam nos instintos, assim como os vegetais se realizam na fotossíntese, cada coisa se realiza naquilo que é próprio, naquilo que a natureza lhe fez para cumprir. Seres humanos foram feitos para aportar com o mundo, com valores, com virtudes, com sabedoria. De vez em quando esse pouquinho de consciência humana que já existe dentro de nós, começa a despertar. E ouvimos essa vozinha. Eu costumo dizer que não estariam aqui, eu duvido que estivessem. Hoje é sábado. A sociedade está cheia de outras possibilidades, que dizem outras coisas, outras vozes oferecendo outras coisas. Por que, cargas d'água, vocês estariam aqui? Por que estarem acordados, sendo que eu não tenho nada tão atraente assim para mostrar aqui na frente, nada tão multimídia? Por que estarem acordados ouvindo essas coisas, se não há dentro de vocês algo que concorda com as coisas que eu estou dizendo? Uma vozinha que dizia, é isso mesmo, ela está certa, eu sempre pensei assim. Platão falava sobre isso, dizia, isso é reminiscência. A filosofia é capaz de gerar esse efeito. É curioso todos aqueles, alguns de vocês já são alunos, outros eu espero, quem sabe, que venham a ser ainda, estejam aqui na segunda-feira, a palestra de abertura eu farei na segunda-feira, espero por vocês. Então, muitos chegam e dizem, olha, isso que você está falando, já pensei várias vezes na minha vida. Isso é esse reconhecimento, essa reminiscência. E a filosofia existe exatamente para isso. Olhem que curioso. Essa voz interna em nós, recorda de si mesmo, através da voz externa, filosofia. Então, vocês vão ver que a filosofia, muitas vezes o pessoal diz, bom, para que serve filosofia? Está um pouco útil isso. É inexorável na vida humana. Vê você o nome que você quiser, se você não gosta de filosofia, dê outro qualquer. Mas se eu falei para vocês que os seres humanos nasceram para aportar ao mundo com valores, virtudes e sabedoria, como é que você vai chegar a ter sabedoria se em primeiro lugar você não a ama? Como é que você caminha para algo que você não ama? Fale o que falar, diga o discurso bonito que disser, na prática estamos sempre caminhando na direção das coisas que amamos? E filosofia é amor à sabedoria? Não é isso? Filosofos. Chame você do jeito que você quiser chamar. Mas o homem não evolui se não ama a sabedoria. Porque a sabedoria consiste exatamente naquilo que a natureza reservou para ele. Várias vezes na história da humanidade foram feitas escolas de filosofia, como estamos fazendo aqui. Por quê? Porque um filósofo, ele não é um herói. Ele é uma pessoa que está começando a ouvir aquela vozinha interna, mas ainda é muito vulnerável ao meio. Então, quando essa vozinha interna bate contra vozes externas, que são todas discordantes, muitas vezes ele esquece de si mesmo. Percebem acontecendo isso? Às vezes temos uma ideia brilhante, um insight. Todo mundo diz, não, isso é besteira. Passa um tempo, a gente nem lembra mais daquilo. Aí um dia me chegam aqui, eu falo, você me diz, eu já pensei isso um dia. Mas se pensou alguma coisa tão maravilhosa, por que esqueceu? Por que esqueceu? Porque ainda não temos, muitas vezes, essa capacidade de impor essa voz interna sobre o meio sozinhos. Daí que as escolas de filosofia se fizeram para ser como se fosse um posto de abastecimento dessa nossa voz interna. Um cano de bambu eu dou para vocês e digo, quebra, puf, quebra fácil, junta sem. Já não quebra fácil. Essas escolas de filosofia são formas que os homens encontraram de compartilhar a sua caminhada em direção à natureza humana, que é a busca da sabedoria. E nesse sentido, é inexorável, não tem como chegar à sabedoria sem antes amá-la. A filosofia, como tal, ela é uma necessidade na evolução humana, porque ela soma uma voz externa a essa nossa voz interna. Então é o mito do patinho feio. Chega um cisne diante de você e diz, olha, você não é um pato feio, você é um cisne. E você vê fora e só assim reconhece dentro. Então eu chego para vocês e falo isso que vocês pensam, isso que sentem, angústia, necessidade de algo, mas não é loucura, não é alienação. Tem muitas pessoas que também sentem, há isso, isso, isso que fazer. Isso vai despertando, como dizia Platão, a educação educa mais pelo que tira do que pelo que dá. Tira todos os véus do esquecimento, vai despertando em você coisas que você já sabia. Vai tornando cada vez mais viva essa voz interna. Vai despertando o filósofo em você. A filosofia, então, é uma ferramenta auxiliar de fortalecimento dessa tua voz interna, que vai fazendo com que ela vá prevalecendo sobre os ruídos externos e que você possa ouvi-la cada vez com maior nitidez, para que você possa fazer dela uma voz de comando na tua vida. E só através dessa voz que se realiza em valores, que se reconhece em valores, o homem se torna realmente um homem valoroso. De fato, e não por um pacto social onde ele pratica valores para não atacarem seus interesses, para não terem feridos os seus interesses materiais. Isso é conveniência. Isso não são valores.